Teu povo te louva, ó Senhor Teu povo te exalta com louvores Em adoração a Ti, Senhor Entrego meu coração Tu és a esperança deste mundo Te adoro, Senhor, com amor profundo Tu és a razão da minha vida Sem Ti nada sou Aleluia, aleluia Para sempre louvarei a Ti, Jesus De todo meu coração Aleluia, aleluia Para sempre louvarei a Ti, Jesus De todo meu coração Louvarei ao Senhor em todo o tempo E o Seu louvor estará continuamente na minha boca A minha alma se gloriará no Senhor E os mansos o ouvirão e se alegrarão Engrandecei ao Senhor comigo e juntos Exaltemos o Seu Santo Nome Teu povo te louva, ó Senhor Teu povo te exalta com louvores Em adoração a Ti, Senhor Entrego meu coração Tu és a esperança deste mundo Te adoro, Senhor, com amor profundo Tu és a razão da minha vida Sem Ti nada sou Aleluia, aleluia Para sempre louvarei a Ti, Jesus De todo meu coração Aleluia, aleluia Aleluia Para sempre louvarei a Ti, Jesus De todo meu coração Aleluia, aleluia Para sempre louvarei a Ti, Jesus Amado De todo meu coração Aleluia Obrigado.